Não achou, não achou, ele passou no mundo. Vive sim, achou. Vou deixar a roda dela. Ah, top 5 do Johnson? Pô, esse clã, esse Fire Hoods aí é o clã aqui, o Patrick. Confirmada não, o Patrick. Quer mais o clã? Esse clã aí foi aquele lá que eu disse que ficou os três marcando no mesmo bomba e ainda tomava... Sim, eu tô ligado, já caiu todo dia com esse clã aí. Eu faço coisa imbecil. Aqui, achou o Black? Olha o Pig me fecha. Warhead. Aqui também Warhead. Encontro o Blackout. Olha o Rock lá. Tem essa conta aqui, RGP. Aqui é meu lado. Moleque. É minha? Entrou? Entrou. Mas tinha um aqui. Ué, mas os caras... Não é emprestada pra quem? Posso xingar ele? Só pra quem emprestada? Eu xingar. Tem o Red. É isso aqui do meu colega. Tem que expor no... Seu clã? Claro. Não vejo nada. Embaixo, embaixo de você, embaixo de você. Ah, bateu o Rock. Não vejo nada. Tá ali, você deve tá Red. Tá ali. Tem que ir, 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 tá ali. O cara me deu no Scoop, velho. Ainda... Eu ganhei a ponta da LV? Não é mais da LV, a LV saiu fora. Já xingou aqui Black. Tem malho pulante dos infernos. Tem que ir, tá ali quase. Eu acho que é chato, mano. Com essa CZ ali, mano. Nossa. Passa de novo, passa de novo. Tô com medo. Mano, eu apaguei a luz do quarto, meu pai veio e acendeu. Eu apaguei e meu irmão veio e acendeu. Tá osso, velho. E aí? E aí? Como é assim, velho? Dá um tiro na lâmpada. Duto, meu. Duto, 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 Duto. E aí? Isso, Blackhawk pulou. Ruxou já, mano. Nem andou aí, Alex. Tem nenhum carinhão, um A e um Duto. Vindo, vindo. Escada, escada. Subiu, subiu. Subiu a escada. Fiquei em 0 todos na luta. 0 todos. É verdade, todos. Agora eu mato o Blackhawk. Ele estava lá no caminhão. Tá, entrou, entrou, entrou. A esquerda, a esquerda, a esquerda. Tem breakout. Agora eu vou tomar um Pecão. Tá no morrinho, tá no morrinho. Não no morrinho mesmo. Um pouquinho pra frente. Vá, General Macaco. Só que ele foi plantar, mano. Eu vou exclamar. Ah, tomei TP, mano. Fiquei bravo, venceu. Ué, ele veio correndo. É, bem entendi também. Oxi. Inicio da rodada. Falou que eu tenei. Se você não soubesse que ele foi pra direita, você foi marcar a direita. Ué, eu to trocando tiro com ele a maior tempo, velho. Tô louco, Alex. Morreu pro Jock e o GG, mano. Morreu pro meu inscrito, velho. Você é louco? Tá vendo? Que zoado. Tá me telando, esse cachorro. Tem um cara lá, calma. Tá tentando jogar você. Toma, tanco. Tá telando, papai. Sim, vamos. Quero um blackout. Mais nada, barulho. Onde? Onde você é? O inimigo é atingido. Ah, mano. Ah, que doré de vizinho, cara. Eu acabei de voltar da área e tomou a need. Bora, bora. Ele tá marcando lixeira, mano. Nossa, ele foi jovendo. Eu não hackei, ó. Entrou o A, se eu não me engano. B não é. Não, não é. O cara tá ali? Mano, tá estranho, velho. Tem, tá... Tá dentro da... Na esquerda, lá. Parece que se matou aqui, ó. Acabou de cair aqui e se matou, ó. Não, não era esse, não. Era o outro. Ele caiu na caixa de leite ali. Ele tava em cima da passarela e simplesmente desceu miado. Uma. Uma. Essa caixa também, né? Mas... E aí... Ganada! Ah, você estava do outro lado? Ah, não sabia que essa fêmea estava aqui, vai subir e esgotei Caminhão O inimigo venceu Esse cara, esse cara ele ta roxando costas todos Inicio da rodada Aqui o varakim de edó Um PSA eu acho Hummm, não deu tempo Rampa, rampa, dois rampa, dois rampa Janela Ah, tem um off O inimigo venceu Rodrigo, salve mano, de boa Quem tentando baixar e não conseguindo Que erro? Tá dando algum erro, Robert? Ah, bobão Titelei Ah, mano, me louco Mano Vai ter que passar Hoje ta um bicho Hoje ta um bicho, eu posso caindo que vem no raio do diabo Ai mano, ta vendo? É assim que começa Você sempre amou o jogo Você sempre amou o jogo, hoje é um pouco pior Faz o Elisio da rodada 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 Ah mano, você ficou só Ficou só o negócio de ferro ali, mano Eu vi uma lasca do seu braço morrindo Uma lasca Uma lasca O celular voltou, voltou mano, ta normal Ainda bem A arma foi plantada Ainda não choca, anda bem Direito Ele ta pra matar Nossa Ta ai na esquerda Meu Deus Nossa mano, eu pinei em TUDO Ele ta na fã Tão banho em breakout Então, vai ser red Não me de ban, por favor Ei macho Ele não vai vir Talvez nem seja É A equipe alpha venceu Ele tava no vão da porta Ah, to ligado Foi o Elisio da rodada Ok, moleque, obrigado Ele ta querendo jogar por causa do NikaNika É Ele ta querendo jogar por que é Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o vento, pega Olha o vento, olha o vento Olha o vento Olha o vento que eu levar Nossa, que teco Toma DC, eu fecho Inicio da rodada Ele tem bastante Ele ta meio morto Meio morto o Andei Nossa, mano eu to de hack Virou clipada o Andei Virou clipada Virou clipada Virou clipada Virou clipada Parece que será em breve Infelizmente, sério? Tô louco Acho que tava dando um erro Eu achei que você tinha visto a Nade Eu achei que você ia tomar dano mas não ia morrer Não ia morrer Liberdade Mano eu não falta esse moleque Mano eu não falta essa moleque Mano eu só abriu Aleguei um shift mano Não entendo A equipe alpha venceu Nos Inicio da rodada Ah, mentira, essa questão Tomeado Ai, como é que eu tô vivo? Ah, eu tiro o falcário Boa Nossa, que erro Matou o Tancado Opa, salve, Cristian, seu leve aqui da Itália Salve, Josefier, mano Caramba, da Itália, mano É um evento, mano Caramba, essa partida aqui tá sendo só tecão, velho Início da rodada Talvez eu poste essa partida, né Não pode fazer isso Ei, mesmo aqui Não acordou com o pé direito hoje? Não, hoje eu tô motivado Esse zagueiro, meu Deus do céu A motivação tá em alta Olha que moleque zagueiro, meu Deus Oh, meu Deus Local alpha Granada Que? A gente vai virar, moleque, você é louco E aí, fecha Mentira, mano Que time Cadê meu time, cara? Ah, mentira que eu entrei e não tem ninguém lá comigo Pô, mas que suco, mano Hoje eu nem tive pé esquerdo, eu tô motivado É, pô Tem A aqui Eu entrei na B Eu fui ver o cara que tá debaixo E aí, só você entrou Ele ficou na rampa Ele ficou mirando lixeira Eu já tinha matado o cara da lixeira, velho Ai, nossa Não, não, não Eu tava coçando o olho, velho Entrou B2, entrou 2B De cima Tá plantando, tá plantando, escutei A bomba foi plantada Tendo bomba esquerda Morre na mente Que bom, bota a bomba Boa Eu tava em último e terminei em segundo É hora, sua lidera Só tá bom nisso, amare A equipe bravo venceu Sabe quantos de vocês aí? Acabou aqui Um ponto pra virar ouro Um ponto Música Música